50 mil na luz para o regresso da Eusébio Cup. Esta 11ª edição teve um pontapé de saída simbólico. Vamos já para o minuto 15. Canto de João Mário na esquerda, elevação de Gonçalo Ramos na zona do 1º poste e 1-0 na luz para a loucura dos benfiquistas. A resposta não tardou muito, até porque o jogo estava bem disputado. 22 minutos, jogada pela direita do Newcastle, com Trippier a entrar na área e a cruzar atrasado para Almiron, que o bateu Odisseias. Aos 24, na sequência de um lance individual, Rafa tentou colocar em jeito no ângulo, mas saiu ligeiramente por cima. A maior pontaria teve Grimaldo, que à passagem dos 32 minutos fez isto. Pontapé livre executado na perfeição, não deu hipótese ao guarda-redes do Newcastle, Nick Pope. Pouco depois, Pope negou o terceiro, agora a João Mário. Boa jogada de Neres na direita, insistência na área e remate do 20 para a defesa atenta do inglês, que ainda parou a letra de Neres na recarga. O Benfiga estava por cima, mas aos 44 o Newcastle voltou a marcar. Mais um lance pela direita e mais uma vez Almiron a finalizar. Ao intervalo 2-2 e medalha de campeão do mundo para todos os benfiquistas aplaudirem. Pedro Pablo Pichardo esteve na luz e agradeceu o apoio. Na segunda parte o ritmo caiu drasticamente, sobretudo devido às muitas alterações que foram acontecendo dos dois lados. Aos 71, Odisseias negou o golo, a Murphy com uma boa mancha. A oito minutos do fim, o Joelenton foi expulso, depois desta entrada inacreditável sobre o Fiorentino. O melhor estava guardado para o fim. 89 minutos, abertura de Bá para Yara Mechuk, que entrou para a área e serviu de bandeja Henrique Araújo. O jogo em avançado português não aposou pressão e fez o 3-2 final. Festa no Estádio da Luz, quarta conquista da Eusébio Cup e final da pré-temporada com Otamendi a levantar a taça que homenageia Eusébio da Silva Ferreira. Pósiu burpeiro, aqui já conseguiu o biasamento do Brasil, que é verdade algo que só làm. O currón do Brasil reto pelo Brasil, que é o melhor sistema de Obrigado.